Olá galera, eu estou me programando para botar uma fábrica de chips de batata, certo? Aí eu fiquei com problema com a peneira, uma peneira para fazer o escorrimento do óleo, para escorrer o óleo dos chips. Então eu tive uma ideia, olha aqui, comprei uma peneira, uma peneira mesmo de construção, sem uso ainda, coloquei aqui uns pés, os parafusos, quatro pés, quatro pés aqui, na peneira, uns pvc que eu tinha, parafusei aqui dentro, tudo parafusadinho aqui, aqui a peneira, tudo show, aí aqui eu frito o chips e jogo dentro, para escorrer o óleo. Me diz aí se ficou bom isso aqui, se a ideia é genial.